Fala meu povo, galera de Boa Vista que está se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal Sejam bem-vindos a nossa dica de direito administrativo para a sua prova, a sua prova da aprovação Se Deus quiser, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você não esqueça Se inscreva, deixe seu like no vídeo, ative o sino de notificações Assim você vai receber conteúdos diariamente para a sua preparação da prova da Guarda de Boa Vista Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, trabalho com vocês aqui Direito Processual Penal, as noções de processo penal e também noções de direito administrativo Pessoal, o Instagram está na tela, fiquem à vontade para seguir, ok? Olha só, esse é o nosso edital de noções de direito administrativo, né? Um pouco mais extenso, aliás, bem mais extenso, né? Que o edital de direito processual penal Então aqui nós temos noções de organização administrativa Temos a centralização, descentralização, concentração e desconcentração, né? Questão aí dos órgãos públicos, das entidades Administração direta e indireta E aí autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista Que fazem parte da administração indireta Ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies Agentes públicos, né? Enfim, temos aqui os poderes, os princípios também administrativos Responsabilidade do Estado Hoje, tá? Nós vamos falar a respeito aí dos atos administrativos O item 2 aí do seu edital, certo? Então nós vamos trabalhar com atos administrativos Olha só, começando aqui Com as espécies, né? As espécies de atos administrativos Primeiramente, você sabe qual é o conceito, né? De ato administrativo O que é um ato administrativo? O ato administrativo, ele é toda manifestação de vontade A forma como a administração pública, ela vai exteriorizar a sua vontade, tá? Então é toda a ação ali feita pela administração pública, né? Se traduz ali, se transmuta em um ato administrativo E aí nós temos requisitos para os atos administrativos Que é o nosso chamado CONFIFOMOB Nós temos os atributos do ato administrativo, tá? Que em outra oportunidade nós iremos trabalhar Hoje nós vamos ver as espécies de atos administrativos Quais são as espécies de atos administrativos, tá? Então olha só, nós temos o ato administrativo normativo O próprio nome já diz, né? Ele vai veicular o quê? Regras, né? Gerais e abstratas, tá ligado? Que há normas, né? Os atos administrativos normativos, tá? Não são leis, né? Porque a lei é feita por quem? Pelo poder legislativo, tá? Então aqui não são leis, tá? São atos da administração pública, né? Atos feitos pela própria administração pública Mas que veiculam aí regras, tá certo? Os atos ordinatórios Esses atos ordinatórios é organização e estruturação Escalonamento ali, né? Está muito ligado o quê? Ao poder hierárquico, né? Então por exemplo, as ordens de serviço São atos ordinatórios, tá? E temos aqui os atos negociais também Esses atos negociais É feito entre o particular, né? E a administração pública Então é um ato negocial, né? Ele vai autorizar o particular A exercer alguma atividade Ou a usar um bem público Quando, por exemplo, a permissão de bem público Uma igreja, ela quer utilizar uma via pública Para a realização de alguma festividade ali Para a comunidade, tá? Então isso é um ato o quê? Negocial O ato enunciativo Ele vai declarar Vai conter uma declaração da administração Quanto a um fato Ou uma situação Um exemplo é a certidão Então esse é um ato Quando você for tomar posse No seu cargo público Vai ter a fase de entrega ali De documentos, né? E algumas certidões Elas são exigidas, tá? De quitação, por exemplo, eleitoral Isso é um ato enunciativo Vai conter uma declaração ali Em relação ao fato Ou uma situação Por exemplo, que você está ok ali Com a justiça eleitoral O ato punitivo Impõe penalidades a agentes públicos Ou a particulares A administração pública, gente Ela não pune somente Quem é servidor público, né? Quem é agente público, não Os particulares Que de repente Tenham ali Alguma relação especial Com a administração pública Também são sujeitos Ao poder disciplinar Que é um exemplo Um aluno de uma escola pública Um usuário de um hospital público Se comete, né? Qualquer infração ali Pode estar sujeito, né? Aos atos punitivos Beleza? Então vamos falar aqui primeiro Dos atos normativos Esses atos Eles visam o que? Eles visam o que? A permitir A fiel execução das leis, tá? Nós temos então Os decretos Regulamentares Resoluções Regimentos Instruções normativas Eles não são leis Como eu disse Eles são o que? Normas, tá? Infralegais Estão abaixo da lei Mas por exemplo Nós temos A lei que cria O sistema único De segurança pública Só que essa lei Ela não dá conta De regulamentar Os pormenores Isso, né? A forma como ela Vai ser executada Nós temos um decreto Regulamentando A lei que criou O sistema único De segurança pública Que é o SUSP Então nós temos A lei que cria E temos o decreto, né? Pra dar fiel Execução Aquela lei Tá certo? Então os atos normativos Eles são feitos por quem? Pelos chefes Do poder executivo Então no âmbito Da União Presidente Da República Dos estados Do governador E dos municípios Os prefeitos Então esses são Os atos normativos Só vocês lembrarem, né? Visam o que? A fiel execução Das leis, tá? Atos ordinatórios Olha só Eles emanam de quem? Do poder disciplinar? Não, né? Do poder hierárquico Estão ligados o que? Ao âmbito interno Ali da administração pública As repartições públicas E são dirigidos Aos agentes públicos E tem o que? Determinações Relacionadas Ao desempenho Das funções Desses agentes Então olha só As ordens de serviço As instruções Circulares Portarias Tudo isso São atos ordinatórios Estão ligados São o que? São atos, né? Internos Da administração pública Dentro de suas repartições, tá? Visando ali O bom desempenho Do serviço, tá? A forma De forma A organizar A hierarquia ali No escalonamento De funções Dentro De uma repartição Pública Esses são os atos Ordinatórios Já os atos Negociais, né? É feito ali Entre o particular E a administração pública Que permite, né? O exercício De alguma atividade Ou o uso De algum bem público Que eu citei como exemplo A utilização Da via pública Por uma igreja, né? Então Há um alinhamento, tá? Entre o interesse público E o interesse privado, tá? Em alguns casos O interesse particular Ele vai até ser maior Que o interesse público Mas o interesse público Também tem que estar presente Nos atos negociais, tá? Em todos os casos O interesse público, né? Ele deve estar presente É E esses atos negociais Eles podem ser divididos Em atos negociais Descricionários Ou atos negociais Vinculados Olha só Os atos negociais Vinculados, né? Nós temos como exemplo As licenças, tá? Não comportam Um juiz de valor Por parte da administração Uma vez Cumpridos Os requisitos legais O particular Terá direito Subjetivo A obtenção Da anuência Da administração Vamos supor Olha só Licença Licença Para construir Licença Para dirigir A administração Ela impõe alguns requisitos Para a obtenção Dessa licença Certo? Certo Então, por exemplo No caso da construção A obra tem que ser Conduzida por um engenheiro Etc e tal Os cuidados ali Em relação à segurança E tudo mais Se esses requisitos Eles estão sendo Preenchidos A administração pública Ela não pode Simplesmente Se negar A conceder Essa licença Da mesma forma A licença Para dirigir A habilitação Exigir do que? A aula de legislação Fazer a prova Depois a aula prática A prova Se a pessoa Foi aprovada Ela cumpriu As condições A administração Fala assim Não Não quero Não quero Você como Motorista por aí Não gente Se os requisitos Foram preenchidos Esse ato A licença É um ato Negocial Vinculado A partir do momento Por que é vinculado? Porque a partir do momento Em que as condições Impostas Elas são Preenchidas Elas são Satisfeitas A administração Ela tem Que conceder A licença Agora O ato Negocial Discricionário Nós temos As autorizações Por exemplo Sim Admite Um juízo De valor Por parte Da administração Ainda que o particular Ele preenche Os requisitos Que foram Estabelecidos A administração Ela pode Se negar A conceder A autorização Então Não tem Direito O particular Não tem o direito Como na licença A ter Se ele preencher Os requisitos Olha só Autorização Para posse De arma De fogo Alguns requisitos São Estabelecidos Tem que fazer Psicoteca Tem que fazer O treino E tem que Fornecer Alguns documentos Certidões Atestados Enfim Feito Satisfeitas Essas condições Significa A administração Ela vai Conceder Essa autorização Não Ela pode Simplesmente Está tudo Correto Tudo foi Feito Beleza Ela não 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 Vou Conceder Pronto Porque É oportunidade E conveniência Da administração Pública Não é um direito Subjetivo Do particular Entendeu? Então Essa é a diferença Entre o ato Negocial Vinculado E o ato Negocial Discricionário Porque no vinculado Não tem Juízo De oportunidade De conveniência Como tem No discricionário Ok? Então Vamos prosseguir Os atos Chamados Precários Por que Ele é chamado De precário? Porque a qualquer Momento Ele pode Ser revogado Por isso Que ele é precário E não tem Dever de Indenização Caso ele Seja revogado A administração Ela vai lá Simplesmente Revoga Que é um ato Precário E ela não tem O dever De indenizar O particular Agora Nos atos Que são chamados Definitivos É diferente Porque Esses atos Eles não Podem Ser Eles não Podem Ser Revogados A bel prazer Da administração Pública Eles podem Eles não Podem Ser revogados E se isso Acontecer A não ser Que O particular Ele cometa Ele cometa Alguma Algum deslize Deixe de cumprir Alguma condição Imposta Nesse caso Ele vai ser Caçado Tá Mas se não A administração Pública Ela não pode Simplesmente Lá E revogar Tá O ato Porque isso Pode gerar O que? Isso pode gerar Dever de Direito De indenização Direito De indenização É Em relação Né A administração Pública Do particular Em relação A administração Pública Ok Então vamos Prosseguir Aqui Continuando A licença Olha só A licença A licença Consiste no ato Negocial Expedido Ao particular Quando Este preenche Os requisitos Concessórios Reconhecendo-lhe Um direito E declarando Tal situação Né É o que nós vimos Ele preenche Os requisitos São impostos E ele vai obter Né Essa licença É um ato Vinculado E não está sujeito A A oportunidade Conveniente Juízo E de valor Da administração Pública Uma vez Que as condições Forem preenchidas A licença Vai ter que ser Concedida A autorização Diferente Da licença Né Não há Mero interesse Do particular Na sua Obtenção Tá Então Na autorização É Ainda que Os requisitos Sejam preenchidos A administração Pode Negar Sua concessão E a permissão De uso De bem público Então olha só Nós temos aqui Alguns exemplos Autorização Para colocação De mesa Sobre passeio Público Autorização Para utilização De vias públicas Para maratonas Esportivas Né Temos vários Exemplos Aí Essa permissão Também é um ato Discricionário Tá A administração Ela vai ver Né Ela vai analisar Se é conveniente Se é oportuno Né Essa permissão De uso De bem público Tá Então E ainda que uma vez Concedida Por ser precária Essa permissão Né Ela pode ser revogada A qualquer tempo Sem que isso gere O que? Direito de indenização Ao particular Passando aí Para outra modalidade Para outra espécie De ato administrativo Nós temos os atos Enunciativos Né Que eu falei com vocês Sobre as certidões Que vocês terão que entregar Né Quando forem tomar posse E aí Esses atos Enunciativos Eles vão Conter uma declaração Da administração Pública A respeito Né De um fato Ou de uma situação E nós temos aqui Como exemplo As certidões E os atestados Tá As certidões Né São cópias Fieis Autenticadas De atos Ou fatos Que constam Tá Dos bancos De dados Das repartições Públicas Tá Então Por meio Dessas certidões Que a administração Pública Ela vai o que? Fornecer Cópia de informações Que ela possui A respeito De um particular Ou de um servidor Público O atestado Né Por sua vez O que? A administração Ela comprova Ela vai atestar Né Um fato De que ela tem Conhecimento Em razão Da atuação De seus agentes Então Diferente Da certidão O atestado Ele comprova Um fato Tá Que não consta O que? Do banco de dados Aí Da administração Ele vai comprovar Um fato Através da atuação Dos agentes públicos O parecer São opiniões técnicas Tá Os parecer São opiniões Técnicas Aí emitidas Por órgãos Especializados Em geral Esses pareceres Eles fornecem O que? Subsídios Para que Posteriormente Uma autoridade Possa tomar A melhor decisão Então antes Então antes de tomar A decisão A autoridade Ela consulta Ela pede Uma opinião Técnica Que será dada Através de um parecer Então o exemplo Aqui Parecer jurídico Emitido Pela lei Desfeito Desfeito Isso ocorre Ele é verdadeiro Ele é verdadeiro Só que Como ser humano Ele está passível A errar Está sujeito A falibilidade Essa presunção Ela é relativa Ela admite Prova em contrário Ele nasce Com presunção De legalidade Mas olha Pode ser demonstrado Esse ato Está violando Leital Entendeu? Então assim Ele produz efeitos Até que ele De fato Seja retirado Do mundo jurídico Então é necessário Que ele seja Desfeito E esse desfazimento Vai depender Da situação jurídica Do ato Então olha só Quando nós estivermos Falando de atos Ilegais Os atos Administrativos Ilegais A forma De desfazimento De retirada Desses atos Do mundo jurídico É através Da anulação Então atos Administrativos Ilegais São anulados Tá? São anulados Não existe Revogação De ato Ilegal Se a sua prova Trouxer Né? Porque elas Bancas fazem isso Tentam confundir O tempo todo O candidato Com anulação E revogação Se trouxer Que o ato Ilegal Foi revogado Está incorreto Por quê? A forma De retirada De um ato Ilegal Do mundo Jurídico É através Da anulação Beleza? Então olha só Exemplo Determinada Pessoa Tomou posse A um cargo Que a lei Exige nível Superior Embora Não o tivesse Foi aplicada A sanção Servidor Público Sem concessão Do contraditório Da ampla defesa O ato É ilegal Então ele tem Que ser Anulado Tá? Agora Se o ato Ele é válido Tá? Ele está ok Ele é um ato Legal De acordo Com a lei Só que em Determinado Momento Ele se tornou Inoportuno Inconveniente Não é mais Bom pra administração Pública Mantê-la Administração Não Esse ato Aqui é inconveniente É inoportuno Ela revoga Tá? Ela revoga O ato Legal Ele está De acordo Com a lei Mas Não é mais Conveniente Não é mais Oportuno O modo De retirá-lo Do mundo Jurídico É através Da revogação Então pelo amor De Deus Não confunda Anulação Com revogação Porque isso cai Muito em prova Muita gente erra É muito simples Gente Anulação Está ligada A vício De legalidade O ato É ilegal Tá? A revogação O ato É legal Mas não é mais Oportuno Não é mais Conveniente É E por fim Né? Se o destinatário Ele deixa De cumprir Condições Que foram Estabelecidas Para a manutenção Do ato Nós temos aqui A cassação Tá? Então a cassação É quando o ato Ele foi Né? Ele nasceu Né? Alguém vai se beneficiar Daquele ato E foram impostas Algumas condições Para essa pessoa Mas ela Descumpre Então aqui O ato Vai ser Caçado A administração Ela pode Anular seus próprios Atos Quando evados De vice Que os tornam Ilegais Porque deles Não se originam Direitos Ou revogá-los Por motivo De conveniência Ou oportunidade Respeitados De atos De atos Inconvenientes De um servidor Que se contrapõe Ao ato De nomeação Daquele servidor Beleza? Então o ato De exoneração Ele desfaz O ato De nomeação Então aqui Nós temos A contraposição A caducidade A caducidade Ela ocorre Quando nós temos A superveniência De uma norma Que torna Inadmissível A manutenção Daquele ato Aquele ato Ele foi praticado Sobre a vigência De uma lei anterior Que permitia Mas depois Vem uma lei posterior Que revoga Aquela primeira Que permitia A continuidade Do ato Então o ato Vai sofrer o que? Ele vai caducar Vai sofrer caducidade Então ó Exemplo Emissão de permissão Para uso de bem público Em determinada data E em momento posterior Surge uma lei Que proíbe O uso privativo Daquele bem Então houve aí A caducidade Olha só Vamos ver Essa questãozinha Aqui de prova Determinado prefeito Exarou o ato Administrativo Autorizando o uso De bem público Em favor De um particular Pouco tempo depois Lei municipal Alterou o plano diretor No que tange A ocupação Do espaço urbano Tendo proibido A destinação De tal bem público A atividade particular Nessa situação Hipotética O referido Ato administrativo De autorização De uso De bem público Extingue-se por A Revogação B Anulação C Contraposição D Caducidade E é Caçação Então olha só O que aconteceu aqui Foi feito um ato Administrativo Permitindo o uso De um bem público Em favor de um particular Só que depois Veio uma outra lei Que proibiu Aquele bem Os vícios Alguns vícios Eles podem ser reparados Não são todos Alguns sim Outros não Então os defeitos O vício do ato Administrativo Podem ser subdivididos Em sanáveis Vícios sanáveis E vícios insanáveis Esses vícios sanáveis Eles podem ser objetos De reparo Que nós chamamos De convalidação Que é a correção Do defeito Do ato administrativo E aí nós temos a lei 9.784 de 99 Que em seu artigo 55 Fala Em decisão Na qual se evidencie Não acarretar Em lesão Ou interesse público Nem prejuízo A terceiros Os atos Que apresentarem Defeitos sanáveis Poderão ser convalidados Pela própria Administração Então essa Convalidação É a correção Dos vícios Sanáveis Passíveis De correção Então é sanável O vício Relativo à competência Exceto se tratar De competência exclusiva E a forma Exceto se a lei Considerar a forma Como elemento essencial A validade do ato Então somente Esses dois vícios Relativo à competência Desde que não seja Competência exclusiva E relativo à forma Desde que não seja Forma essencial Tá? Então olha só Aqui né Uma outra questão Embaixo É possível A convalidação Dos atos administrativos Quando apresentarem Defeitos relativos Aos elementos Letra D né Competência E forma Tá? Já foi cobrado Assim na prova Então você precisa saber Que em relação Os vícios de competência E os vícios de forma Eles podem ser Sanáveis né Desde que não seja Competência exclusiva E desde que não seja Forma essencial A conversão né gente Conversão Conversão Ou sanatório Converge um ato Inicial inválido Em outro ato Considerado válido Por meio da conversão Desfaz um ato nulo Mas esse é substituído Por um novo ato Com efeitos retroativos Tá? Então primeiro Teve um ato ali Inválido E aí converte ele Tá? Em outro Considerado válido Isso é chamado De conversão Beleza? E assim nós Encerramos nossos estudos Aí a respeito né Dos atos Administrativos Tá? Então hoje a gente viu Somente o que? As espécies E a forma de retirada Desses atos Do mundo jurídico Tá? Então depois nós vamos falar aí É Dos requisitos Os atributos do ato Né? Vamos falar a respeito Da competência Tá? É Da forma Do objeto Tá? Do motivo E vamos fazer Os devidos Apontamentos Beleza? Então aguardo vocês Na nossa próxima dica Até lá E aí Bem